Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem Que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus Graças a Deus E hoje pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje pessoal, vamos fazer o escape do esconderijo do Ben Aqui nessa segunda-feira, 8 de janeiro E estou aqui ao lado do meu pai, e aí pai? Oi galera, tudo bem com vocês? Como é que tá aí o dia? A semana começou galera E estamos aqui O Felipe tá gravando mais um vídeo aqui Lembrando galera que eu sou o pai do fim galera E quem tem fim, tem fé galera Se inscreve no canal, ativa o sininho E manda para os amigos galera Na humildade, vamos ajudar a crescer esse canal galera Merecemos, vamos lá galera Não custa nada para vocês aí Para nós faz toda a diferença Então compartilhe com os amigos Se inscreve, dá força aí Verdade Se você tá se inscrevendo Compartilhando para o pessoal que ainda não conhece Vai tá fortalecendo o nosso canal Vai tá ajudando muito nós aí O seu apoio Pois a gente precisa do apoio de vocês né Quem tem fim, tem fé Quem tem fim, tem fé Quem tem fim, tem fé É quem tem fim, tem fé Eu tô aqui galera Passando o café Quem tem fim, tem fé Toma café Tá passando o café aí né Eu tô banguelo Tá, tá banguelo Então fala aí, fala aí pra galera aí Que tem o que se arrancou os dentes né A vocês aí Arrancou os dentes Vou com a banguelo totalmente hein galera Tá vendo Vinte e quatro pessoal Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Eu ranquei E a minha banguela tá até bonito de ver É, pois é Tá mesmo hein Tá mesmo Eu não sei se é É melhor ficar careca ou ficar banguelo Eu acho que é melhor ficar careca Porque O banguela é difícil pra morrer Não dá pra comer Não dá pra morrer Tem que comer sopa É, quando fica banguela Daí tem que comer sopa daí né Daí tem que comer sopa daí Passar o café Vai jogando aí Passar o café É Vamos lá galera Dá um fortalecimento Fortalecimento pra nós aqui Ajuda nós aí Na humildade galera Vocês aí que já são amigos aí Conhecem nós aí Sim Compartilha com os amigos Ajuda dando compartilhamento aí Leva lá pra mais gente Leva aí pra mais gente conhecendo aí né Porque tem bastante que ainda não conhece ainda né Aí se vocês compartilhar Eles vão tá conhecendo E também eles podem tá compartilhando também Assim vão passando o vídeo né Vão passando o vídeo Pra quem não conhece Vão passando o vídeo daí Lembrando que tá saindo o café Tá saindo o café Tá saindo o café da segunda aí É o café da segunda-feira Você tem fé e toma café E toma café É isso aí Então o café da segunda já tá saindo já É isso aí hein O pai contou que Quem quiser vir tomar café Pode vir tomar café Aqui não é humildade É pode tomar café aí Café do pai Café do pai Aí vem tomar café Vem aí né pessoal É isso aí né galera É vamos tomar café É isso aí Muito bom Tão convidado Tão convidado Aí convidado pra tomar café aqui em casa Café da manhã Não quer dizer o café de hoje né Café de hoje Café da segunda Café da segunda-feira aí Aí eu não entendo Eles falam que é o café da manhã Café da manhã Sai de hoje Sei lá Café da manhã Eles já quer fazer o da manhã O café da manhã Terça-feira Hoje é a segunda Então vamos falar café da manhã É o café de terça né É daí o café de terça né É mesmo Eles deviam falar o café de hoje Café de hoje Aí o café de hoje já tá saindo já o café de hoje né Responda aí galera aí no comentário aí Vocês acham o que Por que as pessoas falam café da manhã É porque falam café da manhã né Comenta aí pra nós aí Por que você acha né Mas eu falo café de cedo É café cedo Café de hoje De cedo né Café de cedo Café de cedo Café da manhã é amanhã É o café da manhã é amanhã daí né Então tem que passar aí né Tem que passar Tem que passar Tem que fazer ponte aqui Jogando a pontinha Fazer ponte aqui Olha Galera Passar Uma parkour aí É isso aí Agora a gente sobe a escada aqui ó Uma parkour de leve Sim de leve Não é pesado Não Não é pesado não É levinho Aí ó Aí lembrando que Aí passando aí ó Esse é parkour Dá até pra as pessoas É o pabro Treinarem pra aprender Aqueles que não sabem muito Dá pra treinar mesmo hein De parkour Porque é o parkour fácil né É verdade E agora quando a gente aperta o botão aqui Esse botão aqui vermelho Ele vai montar o pabro Isso vai montar pra que Esse robô aí A montar esse robô aqui Esse robô aqui é o pabro o nome dele Mas ele vai correr Só que ele vai Ele vai tá aqui dentro aqui ó A gente vai ter que batalhar com ele Mas você tá montando o pabro Com o inimigo É Aí não sei por que É que o jogo Ele indica a gente Que é pra gente A pressionar esse botão E ele tá destruído Daí quando a gente clica aqui O botãozinho Ele é montado Tudo de volta Olha Consertado Se apertar o verde Destrói Sim Se apertar o verde Destrói de vez É Mas aqui só tem o vermelho E o verde O botão O verde não dá pra apertar O verde quer dizer que ele foi ativado Aqui ó Quando você aperta o vermelho Ele diz que foi ativado aqui ó Você tá criando o próprio inimigo É eu acho que é Eu acho Tô criando o próprio inimigo Olha lá Tem uma Tem uma pessoa lá dentro Tem É a Laura Aí Laura Você tá brigando com o pabro já Tá brigando já com o pabro Olha lá A Laura já tá brigando com o pabro Ele vem vindo Ele vem vindo É ele aí Você lembra? Você lembra? É esse aqui galera É esse aqui ó Olha o jeito que anda Da perna Daquele jeito Perna assada Ele tá parecendo o Cristiano Ronaldo Jogando bola É? Jogando bola? É assim que o Cristiano Ronaldo Joga bola É É É parecido Aí caiu Caiu ali ó Caiu de costa Foi rápido galera Nossa Foi muito rápido Montou É Mas já destruiu Já Já montou e destruiu o robôzão já Tem um botão de tela aí Isso aqui eu acho que é um elevador Porque ó Tem número ali ó Um número em cima ali ó Tem que entrar no portão Pra entrar no elevador Tem que esperar primeiro aqui ó Tem que pressionar o botão Agora vai abrir aqui ó Olha lá É Tá chegando Aí ó Chegou Acabou de chegar Aí Ixi Mas o elevador tá meio ruim Tem que subir a escada aqui ó O elevador deu problema Deu problema ali no elevador né Aí aí é o parkour também Aqui o parkour aqui também ó É o parkour levinho Não é perdão É um parkour leve Olha aí o parkour levinho agora É que a gente vai rápido né Embala Aí do embalo Nossa Tem que consertar agora Tem que consertar aqui Agora tá mais difícil É Nessa parte o ventilador Ele vai empurrando bem rápido Mas aí de bem que a gente Passou né Aí ó Ó o Ben Ali tá o Ben Ali ó Muito bem Muito bem Como que tá o Ben Tá tudo bem Será que o Ben tá bem O Ben tá bem O Ben tá bem O Ben era pra tá bem Mas não tá bem É o Ben era pra tá bem Mas não tá bem Tá errado algo Sim Tem algo errado mesmo aí O Ben tem que tá bem Tem que tá bem O Ben Ele não tá nada bem Ele não tá nada bem não né Tem que andar aí na Tem que Vamos ver Eu tô vendo que tem que ativar Botões ali ó Tem que equilibrar Tem que equilibrar Ó pelo que eu tô vendo A gente tem que subir em cima Do cano amarelo Pra poder ativar o botão Que tem aqui né E o Ben não tá bem não É esse daqui Não O Ben não tá bem Ele não tá bem Ele não tá bem Mostrou que ele não tá de boa E agora o outro botão Que a gente vai ter que ativar Aquele dali de cima né Cadê o Ben? Ele ficou lá pra trás A porta ficou fechada né Também Ele não entra aí Não ó Que ele não pode vir Mas eu acho que obviamente A gente vai achar ele pra frente Quer ver? A gente vai encontrá-lo ainda né Ó Ele tá aí ó Cadê ele? Eu não sei hein Eu só sei que tem um Isso aqui pai A gente vai precisar disso daqui pai Porque isso que é importante Pro parkour nosso ó Olha só Olha só É o carrinho É o carrinho de limpeza É o carrinho de limpeza É o carrinho de limpeza hein Vamos limpar também É É verdade mesmo hein Verdade Ó Sim E lembrando que não pode clicar aqui Porque se ele quer esse aqui ó Isso aqui saída Aí você sai Aí sai Aí você não usa carrinho mano Não Daí não usa mesmo Aí abre a porta Aí o Ben tá aqui Olha o Ben Olha lá que tá escrito Robô Ben 4 mil Ó Ben tá diferente agora Tá diferente agora Agora o Ben Tinha uma roupa mais Vestiu É É A cidade está muito frio Sim Isso aqui Aparenta ser uma touca Não aparenta ser uma touca ali Na cabeça dele né Uma touquinha Corre Ben Aí o Ben Ó o Ben Ó o Ben Tá vindo atrás Tá vindo atrás Tá vindo atrás O Ben não tá bem não O Ben não tá bem Aí conseguimos ganhar do Ben Nossa Agora ele ficou bem Vencemos o Ben Pelo menos agora ele ficou bem Agora ele ficou bem E agora a gente tem que vir no elevador agora Ele acalmou Acalmou Acho que Acho que tava calma Aquele negocinho de Deixar calma Tinha maracujá Na arminha Botar ele pra dormir É Botar ele pra dormir Aqui ó Melhores jogadores Aí eu tô aqui né Melhores jogadores Já venci Já venci Aqui é o final do jogo aqui Do elevador já É o finalzinho É o finalzinho Porque Aí fica bem Deu suco de maracujá Pra dormir Porque o Ben Ele tem que tá bem Tem O Ben tem que tá bem né Tá pra ser regulado Tá pra ser regulado mesmo aí Personagem aqui ó Aqui tá a personagem Daqui a Ela A vovó A vovó Aí o Ben Aí o Pablo né O Pablo roubou ali ó E a vovó também E a vovó também ali ó O Ben O Pablo É isso aí galera É isso aí né pessoal Galera Eu tô Banguela agora Lembrando que Sim tá Banguela agora Ganquei os dentes Fiquei banjelo Não dá mais pra fazer O galo Não dá mais pra fazer o galo mais né Dá pra fazer o galo antes né Mas agora não dá mais pra fazer o galo mais né Não dá mais pra imitar lobisomem Não dá mais Imitar lobisomem também Mudou 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 tudo É verdade Não dá né Não é mesmo É isso aí então Então a gente vai ficando por aqui então Deus abençoe a todos vocês E até a próxima se Deus quiser Tchau galera Fica com Deus Que Deus abençoe a dia de vocês Ajuda aí no canal Pra crescer né galera Porque isso aí Vai fazer a diferença né O Felipe tá tentando aí galera Ele tá fazendo o que ele pode Tá acreditando Sim Mas falta da ajuda de vocês aí Compartilhar Se inscrevendo aí Ajuda aí Dá uma força aí Dá uma força pra nós Aí no canal Se inscreve aí Se vocês ajudarem acontecem né Sim Seja humilde aí Se inscreve aí galera Verdade mesmo hein Fica com Deus pessoal Tchau Tchau